Eu preciso utilizar seu drone pra localizar as armas. Já não dá não? Não, é 15, eu acho. É 15. Ah, como foi o Jäger lá, pô? Arma single fire, muito bom. Não choque de nenhuma. Como se você não deu um Jäger? Você pode mudar o tipo de tiro, peraí. Ah, não, mas... Arma single fire é que dê mais dano, é, que dá mais dano. Ah, não. Não só pelo single fire. Não tem como trocar tiro aí não, é full soft, é só 5, quer dizer. Se o problema é que ele quer dar um tiro só, é só trocar o tipo de tiro. Faltam 10 segundos. Não, tô falando que a arma ali era porque dá mais dano por tiro, tá ligado? Não, não, sim, sim, tô falando pro Mark. Incessão em 5 segundos. Que? Paulinho falou que ele quer dar uma arma e dar um tiro só. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Vai dar o tipo de tiro. Ah, tá. É porque eu falei errado a frase. Vou colocar uma climber na janela. Vou colocar uma climber na janela. Vou botar na guarda do lado ali. Taca o negócio ali já. Merda. Vocês acharam uma bomba. Nossa, minha pausa parece que tava suja aqui, velho. Fodeu. Tá abrido? Tá sujo só. Tá sujo só. Zé, consegue dar um tiro naquela parede ali? Não sei. Pode. Flag da plantar é o flag? Calma, velho. É, na garagem. 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 Boa, Zé. Boa. Nossa. A garagem morreu tudo? Não, não. Não, não. Tem um cair de garagem. 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 Onde você tá na garagem? Não sei. Eu vivi na garagem. Tem um cair de 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 garagem. Os caras da garagem. Os caras da garagem. Os caras da garagem. Passa correndo, pronto. Vou pegar ele aqui, vou pegar ele aqui. Ah não, Spock morreu. Eu quibe, velho. Tô atirando aqui, velho. Caralho, mano. Morreu aqui, mano. Acho que ele caiu. Tô na garagem. Tô na garagem. Pra ver uns caras que me fuzam na mão Oh, coitado desse menino, velho Eu sou muito toxin Não, mas agora eu tô certo, cara, eu quero ouvir o cara Quer dizer, o meu ódio tá bugando, mas eu quero ouvir o cara Garagem Nossa, vem pro Capcom, mano Tá na garagem aí Puta, que susto que eu tomei, velho Tava com a Sniper na mão Nossa, velho Olha se são 10-6, mano Mas tem 3 ou 4 pra ser real? Isso foi 3